O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de uma cerimônia em Taipu. A hidrelétrica vai investir cerca de um bilhão de reais na revitalização de um sistema de furnas. O repórter Dimas Sold tem as informações direto do Paraná. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui na subestação de furnas em Foz do Iguaçu. A cerimônia, que conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro, começa daqui a pouco, às 11h30 da manhã. É o lançamento da revitalização do sistema de furnas, que é associado a Itaipu. Esse sistema existe desde 1984 e a vida útil está chegando ao fim. Por isso, os investimentos são tão importantes. A subestação aqui de Foz transmite a energia produzida em Itaipu e converte a energia que o Paraguai não consome. E isso garante mais energia ao Brasil. Vamos ver na reportagem. Furnas é considerada a espinha dorsal na transmissão de energia elétrica no Brasil. São 69 subestações e 30 mil quilômetros de linhas por todo o país. A subestação de Foz do Iguaçu, no Paraná, é decisiva para a distribuição da energia produzida bem ao lado, na usina de Itaipu. Uma subestação como essa é de suma relevância para a transmissão do sistema elétrico brasileiro. Hoje, toda a energia que é produzida em Itaipu e é direcionada para o Brasil, ela passa por aqui nessa subestação. Além de transmitir a energia brasileira produzida em Itaipu, Furnas converte e transmite a energia que o Paraguai não consome, aumentando a oferta energética no país. Por isso, a revitalização é tão importante. Os investimentos serão destinados à modernização dos equipamentos responsáveis por essa transmissão. Esses investimentos são necessários porque, como qualquer coisa que você tenha, ela é programada para durar um período. E esse período aqui, da nossa subestação, que é a conversora, está chegando no seu limite. Então, o Bipolo 1, ele será modernizado para poder estar transmitindo essa energia que vem de Itaipu em 50 Hz, transformando em contínua por mais muitos anos. Os investimentos previstos para Furnas vão somar R$ 1 bilhão em cinco anos. Eles são fundamentais para reforçar a segurança no sistema elétrico brasileiro. Eu diria que a gente está tendo o cuidado de cobrir o telhado antes que comece a chover. Porque, a partir de agora, mais aqui, sei lá, dois, três anos, pode ser uma área que pode ser sensível demais, até com risco. Então, para dar total sustentabilidade e confiabilidade a esse sistema. Aí, por mais de 30 anos.